E o Bitcoin? Vocês acham que ele pode ser uma competição digital contra o ouro? Porque o ouro tem muito papel hoje financeiro de reserva de valor. Bancos centrais, mesmo não liquidando transações em ouro, gostam de ter ouro nos seus balanços. Eu acho até que faz muito sentido se o dólar não para de perder valor. E agora a gente teve essa questão do dólar sendo simplesmente bloqueado. A Rússia não tem acesso às contas dela. A China está vendo isso. Outros países estão vendo isso. A Arábia Saudita já está pensando em negociar petróleo em outras moedas que não sejam dólar. Então a gente pode ver uma perda de relevância do papel do dólar. Até no que um analista do Credit Suisse, não vou lembrar o nome dele agora, ele chamou de Bretton Woods 3.0. Ele disse que o 1.0 foi após a Segunda Guerra Mundial. Padrão ouro dólar, as moedas lastreadas em dólar, o dólar em ouro. Em 71, 2.0. Acabou esse lastro, mas o dólar continua sendo a moeda mundial. E agora um 3.0 com o mundo multipolar que ele falou. E ele disse, olha, talvez o Bitcoin venha a ter um papel interessante nisso. Vocês enxergam uma competição entre os dois? Eu não vejo uma competição. Eu vejo tudo se somando. O Bitcoin, eu acho que ele veio, também tem. Ele veio para ficar. E ele até o momento não se provou como algo que tira... Isso vai virar um corte, Rodrigo. Se ouro da mineradora de ouro tem Bitcoin. Não tem problema. Mas é o que eu falo aqui, eu defendo a diversificação de portfólio. Esse contexto da mala para 30 anos é bom ter um pouquinho de tudo. Esse é, ainda mais, esse momento de incerteza. Agora, então o Bitcoin, a performance dele, se você olhar desde que ele surgiu até agora, não foi anticíclico. Ele tem sido como investir em tecnologia alavancado. Então, a volatilidade dele, esse vai aumentar muito a volatilidade da carteira no ponto de vista de diversificação. O ouro, não. Ele tem tido sempre um comportamento de tirar a volatilidade das suas moedas. Por isso o Bitcoin não é um bom investimento. Não sou especialista em Bitcoin. Pode ser bom ainda. Mas ele não vai cumprir o fator de tirar volatilidade da sua carteira, principalmente em momentos de incertezas. Então, eu teria um pouco de cada. Acho que é importante em uma carteira de diversificação você ter ouro, você ter ações, você ter ativos reais, você ter Bitcoin e poder navegar nesse ambiente. Ainda mais atualmente com essas incertezas que são não só geopolítica, mas muito maior macroeconômicas. O rei Dalio tem colocado, eu convido todos que querem entender um pouco mais também do comportamento de ouro, ele tem colocado, puxa vida, os Estados Unidos investiram, já colocou 7 trilhões de dólares na economia, vai ter que colocar mais, vai aumentar o déficit, vai injetar mais grano. Até onde vai? Até onde os Estados Unidos podem injetar recursos sem ter uma ruptura, uma desorganização? Então, ele depende muito assim, diversifiquem, vão atrás de ativos reais, vão atrás do ouro, porque isso pode ser muito importante daqui para frente nesse mundo que a gente está atravessando, águas jamais navegadas, com as incertezas macroeconômicas. Eu ia ver se aquele livro Princípios dele estava aqui atrás, mas tiraram. Vive aqui, né? O Thiago gosta muito do Ray Dalio também, eu gosto. E eu lembro que ele falou duas frases bem interessantes nos últimos tempos. Primeiro, ele não gostava de Bitcoin, passou a gostar, mas ele sempre defendeu o ouro. Ele falava que quem não tem ouro no portfólio ou não entende de história ou de economia. Ele já falou isso. E também falou que cash is trash. Ou seja, dinheiro hoje é lixo. Essa era a opinião dele. Mas na tua opinião, Pepa? Eu vou ser muito franco. Eu acho que eu tenho que pensar necessariamente com a cabeça de gestor. Eu falei do ouro. O ouro, ok. Sabendo que ele tem uma volatilidade grande. O Bitcoin, ele tem uma volatilidade muito maior. Então, o nível de alocação que você vai ter que ter aí é ainda mais restrito. Eu acho que é importante entender isso. É fundamental entender essa questão. Porque eu estou pensando no tamanho do investidor médio brasileiro. O investidor médio brasileiro, ele tem um estoque de riqueza limitado, bastante limitado. Então, a gente pensa em juros, a gente pensa em alguma coisa protegida pela inflação, a gente pensa em ações, a gente pensa em ouro. E pensar em Bitcoin, mais uma vez, tem que ser algo que seja compatível com o estômago de cada investidor. Ainda mais investidor brasileiro que tem uma história de investimento ainda muito recente. Infelizmente, é um país com uma renda intermediária, não está nem lá nem cá. É um país que tem muita gente que tem muito pouco, então está fora do mundo dos investimentos. E quem tem condições de investir, a grande maioria tem um estoque de riqueza baixo. Então, tem que levar isso em consideração. Quando a gente entra no negócio, e eu vejo isso quase todo dia, as pessoas se entusiasmam demais com alguma coisa, se apaixonam por aquilo, compram tudo que vem pela frente, e quando tomam um movimento contrário, eles passam a ver isso como muito tóxico para eles. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre, para quem está entrando no mundo de investimento, é faça com as quantidades corretas, de acordo com aquilo que você pode utilizar sem perder o sono. Mas eu acho que deve ser feito, sim, não tenha nem dúvida. Agora, se o mundo for acabar de fato... Apocalíptico. Aí não faz sentido ter renda fixa, nem ações. O ideal é ter ouro. Quem sabe, em outra situação, ele vai ser mais bem usado, ou mesmo o bitcoin. Mas, tirando essa brincadeira de lado, eu acho que tem que ter no portfólio um pouco de tudo, mas sempre na quantidade correspondente à agregação de valor e risco. Mas, por exemplo, você enxerga o mercado de ouro aí, 10 trilhões de dólares, capitalização. E o do bitcoin, pensando em cripto como um todo, dá 2, o bitcoin chegando próximo de 1. Você vê um pegando espaço do outro ou não? O pessoal substituindo em portfólio, por exemplo, vendo, nossa, reserva de valor é ouro, é testada pelo tempo. Mas o bitcoin é interessante. Ao invés do cara ter menos ações, menos renda fixa, ele vai ter um pouco menos de ouro para colocar um pouco de bitcoin. A questão é, se você fizesse isso de uma vez, você já teria um problema sério que você ia inflacionar o preço do bitcoin em uma taxa muito grande. Isso ia fazer com que, na margem, o investidor perdesse o interesse dele. Ou estaria acontecendo algum problema. Nós teríamos um problema aí que seria uma bolha. Então, se você falar, ao longo do tempo, eu vejo isso acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo isso acontecer a essa velocidade. Qual seria a velocidade? A velocidade de crescimento do estoque de bitcoin. Qualquer crescimento mais elevado em relação a isso, a gente vai ter um problema em relação ao próprio bitcoin. porque ele vai ter um problema de se tornar um ativo muito caro para o que ele pode efetivamente fazer. E isso dificulta a vida do alocador, daquele cara que está tirando do ouro para colocar no bitcoin. A não ser que você construa uma dinâmica ao longo do tempo, o bitcoin sempre vai subir a 10% ao mês. Então, para mim é tranquilo, desalocar do ouro que vai crescer apenas 10% ao ano e colocar no bitcoin que vai crescer 10% ao mês. Isso é fácil fazer. Mas o problema é que muitas vezes um preço sobe tanto e você precisa encontrar um fundamento para estar alocando ali. O bitcoin já está, ele mergulhou como se o mundo fosse acabar alguns meses atrás, está subindo fortemente. Eu acho que isso dificulta a alocação. Então, eu acho que se você der um prazo de uma década para isso ser feito, eu não vejo por que não ser feito. Eu acho que sim. Agora, se for feito rápido demais, eu acho que os investidores podem estar fugindo um pouco da cautela para estar alocando rápido demais nisso. Eu acho que tem mercado para os dois. Por isso que eu acho que vai crescer e os dois vão crescer. Porque se você olhar hoje o mundo de forma bem simplista, o mundo tem 100 trilhões de dólares em equities e uns 250 trilhões, 300 trilhões em dívida, em bonds. Então, falando que o mercado de ouro é 10 trilhões e o bitcoin, os criptos somados todos são 3 trilhões. Então, qualquer movimento que você tem de realocação dos investidores, seja de equities, seja de dívida, para qualquer um desses, não tem espaço para todo mundo. E eu acho que com essa incerteza que o mundo tem hoje na geopolítica e na macroeconomia, esse movimento é inexorável. Eu acho que os dois vão acabar se beneficiando. E não é só bitcoin, né? Eu acho que tem várias outras criptos que estão vindo aí, que também podem ocupar o espaço da própria bitcoin e que também podem crescer. Tem uma até que ela é alastrada em ouro. Lançada por uma empresa chamada PEX, que seria a Pais em latim, que é a PEX Gold. Eles têm um ouro guardado em cofres em Londres, emitiram tokens. E aí, com um certo número de tokens, você pode trocar por uma barra de ouro. Que é muito cara, diga-se de passagem. Então, quase ninguém troca pela barra. Mas é um token que tem até um certo volume de negociação. Não é tanto assim, é muito menos líquido do que os maiores, mas alguém já pensou nisso. E aí, com um certo número de tokens, você pode trocar por uma barra de ouro, mas alguém já pensou nisso. E aí, com um certo número de tokens, você pode trocar por uma barra de ouro, mas alguém já pensou nisso. E aí, com um certo número de tokens, você pode trocar por uma barra de ouro, mas alguém já pensou nisso. E aí, com um certo número de tokens, você pode trocar por uma barra de ouro, mas alguém já pensou nisso.